Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que ontem eu estava participando da gravação do DVD da banda Cintura de Mola que iria acontecer em Franco da Rocha, interior de São Paulo. Mas infelizmente, algo inusitado aconteceu na gravação e o DVD não pôde ser finalizado. Vem entender o que foi que aconteceu e infelizmente o cantor levou aí um baita prejuízo. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, por isso que é muito bom você me seguir lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Easley. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estava participando da gravação do DVD da banda Cintura de Mola que iria acontecer em Franco da Rocha, interior de São Paulo. O DVD iria acontecer meio que ali que uma pompária. O palco ficou de frente pra piscina. O público estava, digamos que... O público estava de acordo com o ambiente da gravação do DVD. Como vocês sabem, tinha um barzinho ali e tal. Tinha a piscina de frente e a galera ficava tomando banho e assistindo ali meio que o show de Marquinhos da banda Cintura de Mola. A banda Cintura de Mola, que sem sombras de dúvidas, você que acompanha o canal Emerson Easley, sabe que ela é uma das maiores aí no quesito pisadinha ou piseiro, como vocês acostumam a chamar. Entre os anos de 2010 até 2010, a banda fez um verdadeiro sucesso com inúmeras músicas. Inclusive, ontem, quando eu estava lá no ônibus com o Marquinhos, eu pedi pra ele cantar alguns de seus maiores sucessos e ele resolveu ali falar pra gente. Eu achei muito interessante essa parte. Por isso, eu vou mostrar pra vocês. Marquinhos, lança aquela. O ralacoco, o ralacocho. Bota nega pra remer. Ai, o eu tô... Ó, o Emerson, o primeiro sucesso do Cintura de Mola foi assim, ó. Mulher, tu quer o quê? Por querer não é meter. Ah, na Bahia, onde eu morava. Essa época eu perdi bastante. É, depois eu fiz assim, ó. O meu amigo Genival, porra sem preconceito. Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega. Eu vou morar no brega. Eu vou morar, morar no brega. Eu vou deixar essa bandida e vou morar no brega. Depois. Aí, depois eu fiz assim, ó. Vamos dançar. A amizadinha. Essa caminha aí quebrando o azul. Aí tem aquela pessoa, ó. Cai no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor. Hoje é você que chora e eu respondo assim. Olha, amor. É muito sucesso. E a outra? Ô, Samara. Aí tem. Ô, Samara, ô, Samara. Meu amigo Silveira. Bora, Silveira. Por que você me trai? Por que você me traiu o Silveira, sapou? Aí depois tem. Aí, a mulher dos brasileiros. Você tá lá no meu barra. Vai ficar louca. Louca de prazer. Vai ficar louca. Se quer dinheiro, você bebe da branquia. Já me falaram que você é enrolada. Que bebe e fuma não gosta de pagar. Pois no meu barra, você abri a conta. Você bebeu e nunca mais botar o óculos pra não dizer que eu tô bebo. Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro, então me pague o seu canequinho de couro. Ô, Emerson. Hoje o DVD não deu certo. A chuva trabalha um pouquinho. Vai ser coisa de Deus. Vai ser coisa de Deus. Me quebeu. Uma pituzinha. É, fica nem mais coisa. Cê é doido. Obrigado mesmo, hein, Marquinhos. É, deu certo. Obrigado mesmo. Cê é doido. Pra mim foi o melhor show que eu fiz, velho. Ô, bicho, eu tô muito feliz. Obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Marquinhos falando, algumas músicas que fizeram sucesso em sua voz. Que, sem sombras de dúvidas, você que viveu nessa época, dá um tom de nostalgia, né, velho? Faz com que nós voltamos ao passado. E aí, rapaziada, o show tava muito top. Eu vou mostrar algumas imagens aqui pra vocês dessas pessoas. Ainda na gravação desse DVD, teve a participação de Nivaldo Marques. Ele que está sendo aí considerado como uma das novas revelações da música baiana. Mais precisamente, da lambada. Nivaldo, que ele é empresariado pelo mesmo empresário de Thiago Aquino, que é Xicrinha Gravações. Xicrinha também, que ele é empresário de PH Paulo Henrique. E aí, teve essa participação dele, que eu vou mostrar um trechinho pra vocês. Pois é, rapaziada. Como eu falei pra vocês no iniciozinho do vídeo, a gravação do DVD nem teve como finalizar. Porém, essa música aí, por incrível que pareça, cara, eles conseguiram gravar. Acho que conseguiram ali duas, ou foi três músicas. E o caso que aconteceu é que na terceira ou foi quarta música que estava gravando o DVD, choveu bastante em Franco da Rocha. E meio que ficou impossibilitado de acontecer a gravação do DVD. E por isso, eu vou mostrar aqui algumas imagens pra vocês na hora ali que Marquinhos falou pra finalizar a gravação do álbum. Eu tô aqui com Marquinhos e Ren, infelizmente o DVD da Cintura de Mola não aconteceu, por causa da chuva. E Marquinhos, fala um pouco aí, porque... Qual a sensação de você estar na expectativa de gravar o DVD, infelizmente, com a chuva? Mas é coisa de Deus, né, velho? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Primeiramente, Cintura de Mola provou, você viu igual você viu, que é uma banda que tem muito fã e muito carinho, porque aqui ele veio com nós e ele viu. É difícil de chegar, o ônibus é muito difícil de entrar, é muito longe, mas a gente lotou a casa, a casa ficou linda, maravilhosa, show de bola. Ó, Deus falou bem assim, ó, promover que Cintura de Mola é potência, mas vou provar pra vocês que Deus é mais forte e a chuva não pode parar, porque quem somos nós pra parar uma chuva, né? Ó, o camarim aqui, ó, mostra aí, ó. Camarim aqui, não está encolidinho porque o camarim tá cheio de água, tá cheio de água, encheu. Dá pra ver aí? Ó pra isso, ó. O camarim encheu, encheu de água, ó. Ó, nós estamos encolidinho, mas agradeço meu amigo Emerson por ter vindo, agradeço a patroinha que tá aqui gravando, de base de água. Eu quero ir pra gravação de novo. E você, Reni, como é que você se sente com a água? Como a gente, como o Marquinho falou, só ressaltando, a gente não pode ir contra as obras da natureza, a gente não pode ir contra Deus. E o que mais deixa a gente feliz hoje é a energia da galera, é encontrar cada fã, cada público, a animação da galera, isso é muito bom. E só agradecer, hoje é só gratidão. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Emerson. Muito obrigada. É isso aí, galera. Infelizmente, o DVD não pode acontecer e na próxima vai ter. Vamos junto! Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, Marquinhos falando que não teria como acontecer aí a gravação devido às fortes chuvas. E eu vou mostrar pra vocês que mesmo com a chuva, na hora que eu tava tirando alguns instrumentos, eles conseguiram cantar algumas músicas, as pessoas estavam ali... Velho, eu fiquei encantado com o público cantando todas as músicas da banda Cintura de Mola, os maiores sucessos ali, mesmo debaixo de chuva. Pô, isso é muito interessante, eu acho que sem sombra de dúvidas, pro cantor é muito gratificante. Pois é, como eu falei pra vocês, infelizmente aí, a gravação do DVD da banda Cintura de Mola não aconteceu devido às fortes chuvas. E sem sombra de dúvidas, rapaziada, pra banda Cintura de Mola foi um baita de um prejuízo, mas eu acho que nós não devemos ir contra as coisas de Deus, né, velho? Porque a chuva veio, não teve como acontecer, mas a banda, sem sombra de dúvidas, também investiu um bom dinheiro em transporte, em figurino, pagou bailarino, pagou a equipe de gravação, a equipe de sonorização, pagou a todo mundo, infelizmente não aconteceu, mas eu acho que é coisa de Deus mesmo. E sem sombra de dúvidas, eu acho que esse feat aí da banda Cintura de Mola, com o Nivaldo Marques, vai bater muito, porque a música é muito top, e é um refrão muito simples, mas que gruda realmente na cabeça das pessoas, né, velho? Tem que acabar essa noite, tem que acabar essa noite, pô, essa música é muito top, e se tiver alguém da Bahia aí do lado de Feira de Santana, São Tontão de Jesus, sabe que essa música aí na região está tocando bastante, eu acho que esse feat aí com a banda Cintura de Mola só vai ainda fortalecer a música e a carreira de Nivaldo Marques. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco aí sobre o que aconteceu na gravação do DVD da banda Cintura de Mola, eu espero que vocês tenham gostado, já já vou estar trazendo aqui pra vocês uma entrevista exclusiva que eu fiz com o cantor, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tamo junto!